Música Olá, 2012 é o ano de comemoração dos 48 anos da Fundação do Ensino Superior em Itajaí. Tudo começou em 1964 com um grande movimento. E um protagonista dessa história é o nosso convidado de hoje, o doutor Antônio Carlos de Campos Silva, que iniciou esse movimento aqui na cidade. Obrigado pela sua presença, doutor Antônio, aqui. Eu te agradeço. É sempre bom ouvir essas histórias, né? Como é que começou toda essa luta para a implantação do Ensino Superior na cidade, o senhor que era um estudante secundarista na época? Olha, Almeria, é uma história longa, né? Mas, sucintamente, havia em Itajaí a União dos Estudantes Secundários, que congregava a classe dos estudantes de segundo grau. E nós tínhamos a honra de ser o presidente da entidade. E foi essa entidade, cuja sigla era UESI, União dos Estudantes Secundários de Itajaí, que iniciou uma campanha pública, através da Rádio Difusora de Itajaí, que existe para nosso prazer e orgulho até hoje. Começou no programa A Voz dos Estudantes, essa luta, essa campanha pública, essa campanha de motivação da população e das autoridades para a criação de um curso superior em Itajaí. Sempre apregoávamos essa necessidade diante da dificuldade que os estudantes menos favorecidos pela sorte tinham de estudar fora. Só havia faculdade em Florianópolis, a Universidade Federal de Santa Catarina. E era difícil, o número limitado, vestibular para enfrentar, pois permanecer lá, aqueles, por exemplo, que quisessem fazer medicina, seria o dia todo, não podiam trabalhar. Então, essa ideia surgiu entre nós, estudantes, e eu tive a oportunidade, pela emissora de Itajaí, a Rádio Difusora, eu que fazia o programa A Voz dos Estudantes, que começava com um slogan, com mais amor à juventude, com mais consciência do dever cumprido, com mais esperança no Brasil de amanhã. A União dos Estudantes Secundários de Itajaí passa a apresentar, entrava então a sonorização de Aquarela do Brasil, do Barroso, né, do Gustavo Barroso. Do Ari Barroso. Do Ari Barroso. Do Ari Barroso. E, então, nós começávamos A Voz do Estudante. Era um programa realizado às terças, quintas e sábados, às 18 horas e 15 minutos, com uma audiência total, porque o programa, além de dinâmico, envolvia o nome das pessoas, principalmente dos estudantes. E o estudante corria para o rádio para ouvir o programa. E, automaticamente, os pais deles também participavam. Até hoje, há pessoas que lembram com saudade esse momento dessa participação estudantil, porque, naquele tempo, Itajaí não era. Não era Itajaí gigante de hoje. As pessoas se conheciam, se encontravam na rua. Nós, como dirigentes estudantis, sabíamos o nome de boa parte do estudantado. E, com certeza, a dificuldade de um filho fazer o ensino superior. É, de tudo. Depois, eles também nos ajudavam. Esse negócio de namorico, etc. Fulano está namorando com a fulana. Olha, o outro casou, o outro vai noivar. Tínhamos uma parte que era de censura à conduta estudantil, seja em campo de futebol, seja na rua. Era um programa realmente educativo. E apresentado por mim e pelo Valdir João da Silva, que depois também foi advogado, infelizmente falecido há dois, três anos. Mas foi um grande companheiro, tanto na UESI, que ele era o meu tesoureiro, e depois na rádio, fazendo o programa comigo. Às vezes, o Valdir não podia ir, era substituído pelo Flávio Wolf, que ainda está entre nós. Então, tínhamos uma diretoria muito enxuta, mas muito dinâmica. A nossa sede era ali na rua Dagoberto Nogueira, bem pertinho, ali onde é 1001, em Itajaí, bem no lado. Bem no centro. Uma sede modesta, pequena. E fazíamos, não fazíamos política profissional, não deixávamos ter envolvimento com a política partidária oficial. Recebíamos os candidatos, quem fosse, todos eram bem recebidos, mas sem envolvimento. E essa era uma das bandeiras que nós, da UESI, defendíamos a nível estadual, para impedir que o estudante se envolvesse com político profissional. Essa união não seria profícua para os interesses do estudantado. E a UESI que eu dirigi nunca foi de esquerda nem de direita. Era de centro. Tínhamos, de certa forma, uma certa rejeição aos ditâmes comunistas, que naquela época, 63, 64, vinham crescendo muito forte. Tanto que, no dia 31 de março de 64, houve a revolução para combater o que se achava a dominação esquerdista no país. Pois é, vocês começaram a luta nesse mesmo ano da explosão do golpe militar, que foi em abril de 64. 31 de março, 1 de abril, já foi deposto o João Lula. Como é que foi essa luta atravessando todo esse período conturbado do Brasil? Foi uma luta cuidadosa. Porque qualquer manifestação pública, por exemplo, as passeatas que os estudantes faziam, faziam liderados pela UESI, nós antes tínhamos que dar conhecimento às autoridades militares para evitar, mas, felizmente, como eles já conheciam a universidade, nunca nos criaram obstáculo algum. Pelo contrário, sempre fomos muito bem tratados, nunca fomos discriminados, porque o nosso movimento era em favor do ensino público gratuito. Era isso que a União dos Estudantes Secundários de Itajaí queria. E fizemos, então, grandes passeatos, manifestações públicas, distribuição de folhetos. Era governador, à época, o Celso Ramos. E, quando ele veio a Itajaí participar de uma solenidade na sociedade Guarani, nós, estudantes, à noite, fizemos um manifesto, entregamos ao então governador, Sua Excelência Celso Ramos, e, em todos os carros que vieram de Florianópolis, nós colocamos o manifesto, pedindo apoio, esclarecendo que Itajaí lutava por cursos superiores. Nada além disso. Doutor Antônio, o resultado do seu, da luta sua e dos seus companheiros na época, hoje reflete nesse gigantismo que é a Univale, que é herdeira de tudo isso. A gente tem um depoimento aqui do professor Edson Vilela, que, na época, estudava em Curitiba, mas que veio para cá em 1968, e se tornou o primeiro reitor. Ele avalia um pouquinho do que é a Univale hoje, do resultado aí dessa ação, desse movimento de vocês. Vamos dar uma olhadinha no depoimento dele aqui. O Itajaí, hoje, pode dizer que tem um porto e tem a Univale. Ela realmente traz muito desenvolvimento para a cidade. Além da parte cultural, que o povo tem, além da parte deseducacional, quando você quer estudar, tem na sua casa, na sua porta, uma universidade, é um ganho muito grande para qualquer cidade. Pois é, olhando assim para trás, entrando no túnel do tempo, é isso mesmo. O Itajaí, hoje, tem o porto e a universidade, que significa tanto quanto o porto. São dois polos de sustentação da economia de Itajaí. E eu luto por um terceiro polo, desde o tempo em que fui secretário de Indústria, de Comércio e Turismo de Itajaí, onde permaneci apenas por quatro meses, porque a máquina administrativa não anda, não andava como eu desejava. Então, eu me exonerei do cargo, porque eu queria fazer o triplé, já previa que o triplé da sustentação econômica de Itajaí seria Porto, Univale e Turismo. Porto está consolidado, universidade, a Univale consolidada, infelizmente, no turismo, nós ainda somos capengas. Nada mudou desde 1999, quando eu assumi no governo do querido amigo, reeleito hoje, Jandir Belin, mas continua a mesma dificuldade, a mesma falta de apoio oficial e até, diria mais, de interesse. nós temos aqui belezas naturais maravilhosas. Eu tive a oportunidade de ofertar por escrito ao senhor prefeito várias sugestões, várias sugestões e projetos, mas, enfim, nós viemos hoje para falar da universidade. Eu estou com muito prazer participando deste programa, tendo a felicidade de poder dizer isso ao vivo, quando outros queridos amigos que integraram a UESI, como, por exemplo, Saúl Chede dos Santos, que é irmão do professor Sidney aqui da universidade, irmão do meu grande colaborador no jornal O Tempo, desembargaduno, Salim Chede dos Santos. O Saúl, infelizmente, já se despediu de nós, como temos também a despedida do Valdir João da Silva, mas ainda estão conosco a Dilson Alexandre Simas, advogado em Balneário Camboriú, que era também da minha diretoria, o Flávio Wolf, que eu já mencionei anteriormente, quem é mais... O Edson Amaral, realmente faz tempo que eu não vejo o Edson, eu o vi outro dia, cabelinho bem branquinho, mas entre nós ainda, e esses amigos num grupo pequeno que se devotava realmente à causa estudantil. Eu, até para não fazer injustiça a outros nomes, eu tenho duas fotos aqui em que aparece o Joélcio Kugner, o... Vou me mostrar depois. São fotos antigas aqui. Sim. O Joélcio Kugner, o Adilson Simas, deixa eu ver quem é mais... Esse é o grupo aí que fundou o ensino superior. Lutou pela implantação do ensino superior em Itajaí. Aqui tem uma foto também minha com o secretário, aqui dentro da sala da UES. Aqui já é a sala da UES, que é a União dos Santos Secundários. O que está sentado é o Flávio Wolff e eu, orientando um ofício. Falar em ofício, nós, o programa que nós fazíamos na Rádio Difusora, tinha como diretor o Olindor Ribeiro de Camargo. E nós, como dirigentes de uma entidade estudantil, nós tínhamos a obrigação de lutar pelos interesses da classe. Claro. Como era presidente da República João Goulart, nós, a entidade, endereçou vários ofícios à presidência da República, requerendo bolsa de estudo, gratuitas, material didático, para ser distribuído em outras reivindicações aos estudantes menos favorecidos pela sorte. E o Olindor Camargo, quando soube que havia estourado a Revolução, correu para nos avisar de que eles estavam fechando, exército, as forças armadas, estavam fechando várias entidades estudantis. E que nós, certamente, seríamos também visitados, pelo menos. Então, embora nós não tivéssemos, como eu disse no início, nada de política profissional, muito menos de esquerda, de direita, nós tivemos o cuidado de ir à sede da União dos Estudantes, aqueles ofícios cuja cópia estava lá, por exemplo, pedindo determinado, fazendo determinada solicitação ao governo federal, nós substituímos por um cumprimento ao estudante pelo aniversário, rasgávamos a cópia, temendo que aquilo fosse mal interpretado pelas forças revolucionárias. Mas nem sequer fomos visitados. Ok. Foi uma história bastante bonita, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o doutor Antônio Carlos de Campos Silva, que foi um dos fundadores do ensino superior em Itajaí. É um instante só. Olá, o painel Univale está de volta, hoje a gente está conhecendo um pouco da história da fundação do ensino superior em Itajaí, que faz em 2012 48 anos. Eu converso aqui no estúdio com o doutor Antônio Carlos de Campos Silva, que é um dos protagonistas dessa história, liderou o movimento que fundou o ensino superior na cidade. Doutor Antônio Carlos, a preocupação de vocês realmente era ter em Itajaí o ensino superior, porque muitas pessoas não conseguiam se deslocar daqui. Perfeito. A gente tem um depoimento do ex-reitor da Univale, o José Roberto Provese, o doutor José Roberto Provese, que também não conseguia se deslocar daqui. Era de uma família com menos poder aquisitivo, trabalhava à noite. A gente vai ver um pouquinho o depoimento dele. Com todo prazer. Eu sou egresso dos anos 80, da antiga FEPV, e sinto orgulho disso, porque ficou ao meu alcance a época. Eu fui um estudante que trabalhava durante o dia. Então, a minha possibilidade de fazer um curso superior, evidentemente, naquela época, era só tendo esta alternativa, ou seja, trabalhava durante o dia e à noite a FEPV, a antiga FEPV e hoje o Univale, disponibilizava a oferta de curso e eu, felizmente, consegui me adequar àquele modelo à época e conseguir concluir um curso superior em Itajaí. Bom, ele é de uma geração dos anos 80, dos anos de 1980, uma geração mais nova, mas também concluiu o ensino superior na cidade onde morava, graças ao movimento que vocês iniciaram em 1964. Quando o senhor vê um depoimento desse, o senhor vê que tudo valeu a pena, aquele movimento todo, até lutar um pouco contra a ditadura militar? Olha, Almeire, não só valeu a pena. Hoje eu me sinto honrado, eu me sinto dignificado por ter tido a iniciativa de abrir uma luta em favor da implantação dos cursos superiores em Itajaí, que criou, ou criaram os cursos, homens, tipo José Roberto Provesse, esse magnífico reitor que a Univale teve, do próprio atual reitor, doutor Mário César dos Santos, que foi meu aluno na faculdade de Direito, tenho esse prazer, então criou oportunidade a esse pessoal de origem simples, que certamente não teria feito curso superior se não existente na sua própria cidade, na sua própria terra natal. Pois é, a gente tem um outro depoimento desse tipo, que é da vice-reitor aqui da Univale também, que iniciou o ensino superior em 1968, também, graças a esse movimento de querer fazer o ensino superior. A doutora Amandia. Exatamente, a doutora Amandia de Borba, a gente tem um depoimento dela aqui, ela tem um sonho de estudar em Curitiba, fazer psicologia, mas teve que ficar por aqui também, na realidade. Eu tinha um sonho de fazer psicologia, de ser uma psicóloga, até influenciada pelas teorias psicológicas da educação, que também eu dominei na minha aprendizagem no Colégio São José. Mas eu não tinha condições de me deslocar para outro estado, minha família não tinha condições para isso. E eu abracei, então, a carreira de professora cursando a pedagogia. Pois é, então, foram os primeiros cursos, né? Confiram aquilo que eu disse, falta de condições, vontade de estudar. É uma guerreira, como é a Amandia, até hoje, está aí dando a sua contribuição à cultura universitária, mas que naquela época também era difícil. Por isso, Romir, que a nossa campanha, a campanha estudantil, foi muito bem aceita pela coletividade. Mas há um nome que eu, por justiça, tenho que registrar como realmente o portador da nossa bandeira, que foi o doutor José Medeiros Vieira. quem era esse cidadão advogado de uma cultura invejável, então diretor do Colégio Industrial Nereu de Oliveira Ramos, tinha, há mais de 30 anos, registrado já a sociedade do professor Flávio Ferrari, que depois que ele abraçou a causa dos estudantes, ele, o doutor José Medeiros Vieira, abraçou a nossa causa, a causa estudantil. Ele criou a CIE, Sociedade Itajaiense de Ensino Superior, que, em convênio com a Prefeitura, quando o prefeito era Eduardo Solon Cabral Canziani, o popular e querido Dadinho Canziani, houve um convênio entre a CIE, Sociedade Itajaiense de Ensino Superior, com a Prefeitura, em que a Prefeitura oficializou as duas faculdades iniciais, Direito e Filosofia, e a administração passou a pertencer a CIS, comandada pelo doutor José Medeiros Vieira. Para nós, estudantes, foi um apoio de grande valia, porque o doutor José Medeiros Vieira era um homem íntegro, respeitado na cidade. E esse apoio, para nós, foi muito bem-vindo. Os estudantes, todos gostaram, começaram as aulas em locais inadequados, sentávamos no chão, não havia cadeira, havia muito aluno, salinha pequena. Mas todas essas dificuldades eram enfrentadas pelos estudantes e, principalmente, pelo doutor José Medeiros Vieira, que, posteriormente, os estudantes tiveram que criar um conflito com ele. Porque o ideal estudantil, aquele ideal defendido por nós, da União dos Estudantes, secundário de Itajaí, era ensino público, gratuito. e a CIS, como administradora, financeira, gestora, enfim, das duas faculdades, tinha suas dificuldades financeiras, embora recebesse um suporte econômico do poder municipal. Mas não era isso que os estudantes queriam. Então, começou a nossa luta pela oficialização das faculdades, reconhecimento delas como públicas, mantidas exclusivamente com verba pública. De tal sorte e de tal maneira que os estudantes pobres pudessem ter acesso ao ensino superior. Doutor Antônio Carlos, tem uma pessoa também, agora, um depoimento aqui do reitor, da Univara, que também é resultado desse movimento. Fez também a faculdade por causa desse movimento depois. Vamos ver o depoimento dele, um balanço dele sobre esse. Quem idealizou aquele movimento incipiente lá da Sociedade Itajaíense de Ensino Superior, a CIS, em 1964, não tivesse, não pudesse antever a grandiosidade do que estariam plantando. Porque o movimento que se pautava principalmente em dar condições aos filhos das famílias locais e regionais de terem facilidade ao ensino superior, de uma maneira muito simples, em determinados cursos que se previu na época, filosofia, ciências e letras, ganharia, anos depois, uma força, uma importância que projetaria aquela instituição incipiente a se tornar uma das maiores instituições do país. Pois é, o senhor depoimento bastante importante que reflete aí a sua luta, a luta dos seus companheiros aí e também o que a Univara hoje que é a maior instituição de Ensino Superior do Brasil, do Santa Catarina, né? O Mário César, o doutor Mário César, quando falou na grandiosidade da nossa universidade. Eu sou testemunha disso, por quê? Há dez anos eu não vim aqui. Há onze anos, praticamente, porque eu saí da Faculdade de Direito como professor em abril de 2001 e nunca mais voltei ao interior da universidade. Estive com o reitor Provese, conversando com ele, mas no seu gabinete. Não tive a oportunidade de vir aqui. E hoje, como eu não sabia a localização da TV Univara, eu supus que ela devesse estar lá no fundo, porque ela foi crescendo para trás. E eu deixei meu carro lá no fundo e vim a pé. Então, eu vi hoje a grandiosidade a que se refere o nosso querido reitor Mário César. realmente está enorme a universidade para a felicidade dos itajaiense, dos catarinenses e dos brasileiros, porque aqui nós temos hoje aluno de todas as cidades, das mais diversas procedências. Isso me faz muito feliz. Ok, doutor Andrano Carlos, queria agradecer a sua presença e parabéns pela iniciativa em 64 que resultou nisso aqui, essa herança do movimento de vocês. Parabéns aí. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua presença. Está agradecido. Eu que agradeço o gentil convite. O painel lhe vale e fica por aqui. Até o próximo programa. Mário César. 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 A CIDADE NO BRASIL